Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta E Gurizada dessa vez um vídeo novo aqui no canal E lembrando Gurizada já deixa o like para fortalecer, beleza? Então Gurizada saiu um vídeo, um novo trailer aí do PS 2018 Mostrando a Liga Argentina oficial E pelo que me falaram tem surpresa no vídeo Acho que você já deve estar sabendo pela thumbnail ou pelo título né Mas vamos conferir cara Que esse trailer mostra uma coisa fenomenal Nesse Pro Evolution Soccer 2018 Vou fazer o react Agora eu não vi o vídeo ainda Só ouvi especulações Então vamos ver e acompanhar na íntegra Foi! Para os estádios aí O time do Boca River Olha aí mano Independente Olha aí Olha os dribles maluco Pelo vício os dribles vão estar Olha aí, olha aí Cruzamento de três dedos Defesaço do goleiro Sensacional mano Sensacional Eles estão focando bastante nos dribles Olha aí mano É muito drible Esse ano vai dar para driblar bem tranquilo Já pode ver pela beta Que a gente conseguiu driblar bastante né mano Os jogadores agora estão com controle Esse ó De corpo, de bola ali Muito foda Golaço Agora mano Agora é da raça bater falta né mano Sem direção Sem setinha aí Para te guiar né Onde as lendas são feitas E agora E agora que vamos aparecer Argentina em Brasil Partida do dia 9 de 6 de 2017 Mano Agora vem O ponto da questão Olha o Messi Olha o Messi Olha o Messi Vamos olhar o Messi de novo Olha lá a tatuagem do maluco Olha o bicho fino velho Olha o bicho fino Ele vai ter tatu agora mano Ele vai olhar ali O braço tatuado Garoto Lionel Messi com seu braço tatuado Boa garoto Boa Olha isso mano Olha isso Que gráfico é esse Rapaziada Que gráfico é esse Rapaziada É pro Evolute Show soccer 2018 Olha o toque de bola Rapaz Goleirão Goleirão Maluco Maluco Louco da pedra E o cara errou Rua Gabriel Jesus Cruzamento E foi lá e ó Fima Lakashima Golo 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 Mano do céu Gráfico Tá zica Jogabilidade Tá zica Olha cara Se não for O melhor PES Já feito Eu não sei Olha que eu tô com hype Lá em cima O time todo Oficial Todinho O time não A liga oficial Da Argentina Mano Sensacional Sensacional Olha Esse PES 2018 Promete E muito Cruzada Deixem nos comentários Que vocês Acharam disso E não se esqueçam Se vocês não adquiriram O PES 2018 Ainda O link na descrição Do PES 2018 Pro PS4 Xbox One Mídia física Aproveita Que tá preço De promoção Beleza Então é isso aí Deixa aquele gostei Pra fortalecer Se inscreva no canal Se vocês não conheciam Ainda vai vir Muito mais vídeos Desse estilo Desse estilo E muitos outros Aqui no canal Um forte abraço a todos E falou Tchau 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 Tchau